Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje, eu vim aqui confeccionar com vocês esse suplá em crochê. Confeccionei ele usando barbante fio 6 com agulha de 3,5 milímetros. Ele ficou medindo 37 de diâmetro e ficou pesando 104 gramas. Essa medida, gente, e peso pode variar bastante dependendo do seu ponto. Pode ser que sua peça fique maior, pode ser que sua peça fique menor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a cor que eu utilizei pra confeccionar essa peça. E eu espero que vocês gostem bastante da videoaula. E antes de iniciar, eu gostaria de pedir você que ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se. Ative o sininho pra receber as notificações do YouTube assim que eu postar um vídeo novo. E você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado! Agora, vamos iniciar? Lembrando que aqui eu tô trabalhando, olha, com fio 6 e tô usando agulha de 3,5 milímetros. Eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico. Feito aqui o anel mágico, aqui eu tenho uma correntinha. Eu faço aqui, então, mais duas pra ficar com três correntinhas, que vai ser a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui dentro do anel e vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo pontos altos dentro do anel mágico, até ficar num total de 16 pontos altos. E eu já vou contar com as correntinhas do início, olha. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Vou adiantar aqui os meus e já volto com vocês pra gente continuar. E aí Então, aqui, olha, já adiantei os 16 pontos altos. Conta, gente, pra ficar certinho, tá? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos. Vou pegar esse fio aqui, olha, e vou puxar aqui um pouco. Mas, não vou fechar ainda o anel todo, tá? Primeiro, eu vou finalizar aqui com vocês, olha. Aqui, eu tenho as correntinhas que eu iniciei. Eu vou contar de baixo pra cima. Uma, duas, e aqui na terceira correntinha, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou afluxar aqui um pouquinho. Vou virar aqui o meu trabalho e vou puxar aqui bem esse fio, olha, pra ficar bem fechadinho esse miolinho aqui do anel mágico. Então, aqui, eu finalizei a primeira carreira, 16 pontos altos dentro do anel mágico. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer aqui três correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui, olha, no próximo ponto. E nesse ponto aqui, gente, eu vou trabalhar um aumento. Eu vou colocar dois pontos no mesmo ponto de base. Vou ficar aqui, olha, com um grupinho de três pontos altos. Contando com as correntinhas do início, que é o meu primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha, vou laçar. Eu não vou pular ponto, tá? Já vou vir aqui no próximo ponto. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, nesse ponto seguinte, eu vou trabalhar um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Tenho aqui, olha, outro grupinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, laço. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. E aqui, no ponto seguinte, trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação. Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. E quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui pra finalizar com vocês. Trabalhei aqui, olha, o grupinho de três pontos altos. Fiz uma correntinha. Nas correntinhas do início, na terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a segunda carreira. Tenho oito grupinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Vou iniciar a próxima carreira fazendo aqui três correntinhas que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar nesse mesmo espacinho aqui, olha, que eu subi as correntinhas, eu vou colocar aqui um ponto alto. Então, eu trabalhei um aumento no primeiro ponto, olha. As correntinhas é um ponto alto, vim aqui no mesmo espacinho e coloquei um ponto alto. Laço, nesse próximo ponto aqui, que é o ponto alto do meio do grupinho de três, eu vou fazer um ponto alto. Laço, e nesse último ponto aqui, olha, eu vou fazer um aumento. Eu vou colocar dois pontos no mesmo ponto de base. Então, olha, eu trabalhei um aumento no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, e no terceiro ponto, que é o último, eu coloquei o aumento. Fiquei com um grupinho de cinco pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas de separação. Então, vou laçar, vou vir aqui, olha, pro próximo grupinho. No primeiro ponto, eu trabalho o aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu faço somente um ponto alto. E aqui no último ponto, eu trabalho o aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Faço duas correntinhas de separação. Então, vou ficar com um grupinho de cinco pontos altos, separado por duas correntinhas. Vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. E chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei aqui a terceira carreira. Já finalizei aqui na terceira correntinha do início, com um ponto baixíssimo. Na terceira carreira, eu tenho oito grupinhos de cinco pontos altos, separado por duas correntinhas. Iniciei a próxima carreira fazendo aqui três correntinhas, que é a altura do ponto alto. Laço, no mesmo espacinho que eu subi as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer um aumento aqui, olha, nesse primeiro ponto. Vou fazer um aumento no primeiro ponto, e vou fazer um aumento aqui no último ponto. Então, trabalhei aqui o aumento, nesses três pontos aqui, olha, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Um. Dois. E três. Cheguei aqui, olha, no último ponto. Nesse último ponto aqui, eu faço o aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Então, olha, eu trabalhei um aumento no primeiro ponto, e um aumento no último ponto. Fiquei aqui, olha, com sete pontos altos, contando com as correntinhas, tá? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Faço duas correntinhas, laço, venho aqui pro próximo grupinho. No primeiro ponto aqui, eu coloco o aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Vou trabalhar três pontos, sendo um ponto alto em cada ponto de base. Um. Dois. E três. Cheguei aqui no último ponto, nesse último ponto, eu trabalho o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Ficando com um grupinho de sete pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, já finalizei na terceira correntinha do início, com um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a quarta carreira, tenho oito grupinhos de sete pontos altos, separado por duas correntinhas. Eu inicio aqui a próxima carreira fazendo três correntinhas, que é a altura do ponto alto. Laço, venho aqui nesse mesmo espacinho que eu subi as correntinhas, e aqui eu coloco um ponto alto. Então, aqui, olha, contando com as correntinhas, tenho dois pontos no mesmo ponto de base. Eu vou trabalhar um aumento nesse primeiro ponto, já trabalhei aqui o aumento, e vou trabalhar um aumento aqui nesse último ponto. E aqui eu vou trabalhar, olha, pontos sobre ponto. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Então, após trabalhar o aumento, eu venho aqui no próximo ponto, faço um, no próximo, dois, no próximo ponto, três, no próximo, quatro, e no próximo, cinco, olha. Então, no primeiro ponto, eu trabalhei o aumento, depois trabalhei cinco pontos altos. Aqui no último ponto, eu trabalho o aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. E nessa carreira, eu vou ficar com nove pontos altos, tá? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou fazer duas correntinhas, vou laçar, vou vir aqui pro próximo grupinho. No primeiro ponto aqui, eu coloco o aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Trabalhei aqui o aumento, vou trabalhar aqui cinco pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto de base. Tá? Então, olha, trabalhei o aumento no primeiro ponto, depois trabalhei cinco pontos altos. Aqui no último ponto, trabalho o aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Ficando com um grupinho de nove pontos altos, e faço duas correntinhas de separação. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta, quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, já finalizei aqui na terceira correntinha do início, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a quinta carreira, tenho oito grupinhos de nove pontos altos, separado por duas correntinhas. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, eu não vou fazer mais aumentos, tá? Então, olha, eu finalizei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui, olha, deixa eu refazer aqui esse ponto baixíssimo. Porque minha linha é... Desfiou. Então, tá, olha, finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Finalizei nesse ponto, eu vou iniciar nesse segundo ponto aqui, olha. Eu venho aqui e faço aqui um ponto baixíssimo, assim, olha. Então, eu não vou trabalhar no primeiro ponto, e nem vou trabalhar no último, tá? Vou subir aqui três correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto. E aqui, eu vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto de base, até o penúltimo ponto. Então, olha, trabalhei contando com as correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Não trabalhei no primeiro, e nem vou trabalhar no último. Vou fazer aqui duas correntinhas, laçar. Aqui, olha, eu tenho um espacinho de duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, laçar, pular aqui o primeiro ponto, e vou iniciar aqui no segundo. Um ponto alto. Vou trabalhar aqui, olha, sete pontos altos. Um, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, olha. Não vou trabalhar no último ponto. Vou fazer duas correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui, olha, no espacinho de duas correntinhas, e vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço, pulo o primeiro, e venho aqui no segundo ponto. E começo a trabalhar os sete pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui, olha, pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui pra finalizar com vocês. Aqui, olha, eu trabalhei o ponto alto, fiz as duas correntinhas. Eu vou finalizar nas correntinhas do início. Eu venho aqui, conto uma, duas. E aqui na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, gente, eu finalizei, olha, a sexta carreira, tenho grupinhos de sete pontos altos, tá? E entre esses grupinhos, eu tenho aqui um ponto alto, e separado por duas correntinhas entre esse ponto alto. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu não vou trabalhar no primeiro ponto e nem no último, tá? Então, finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Eu já caminho aqui, olha, no próximo ponto de base, com um ponto baixíssimo. E subo aqui as três correntinhas que me dá a altura do ponto alto. Laço, venho aqui, olha, no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui no próximo ponto, um ponto alto. Olha, ficando assim. Contando com as correntinhas, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Não trabalhei no primeiro e nem vou trabalhar no último. Vou fazer duas correntinhas, laçar. Vou vir aqui, olha, no espacinho de duas correntinhas. E vou colocar aqui um ponto alto. Duas correntinhas, laço, venho aqui no próximo espacinho, olha, de duas correntinhas e faço aqui um ponto alto. Duas correntinhas, laço, pulo aqui o primeiro ponto, venho aqui no segundo e começo a trabalhar os pontos altos. Cinco pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto de base. Trabalhei aqui, olha, os cinco pontos altos. Não trabalhei no primeiro e nem trabalhei no último. Faço duas correntinhas, venho aqui no espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço, pulo aqui o primeiro ponto e começo aqui no segundo ponto. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, já finalizei aqui na terceira correntinha do início com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a sétima carreira. Nessa sétima carreira, eu fiquei com grupinhos de cinco pontos altos. Entre os grupinhos, eu tenho dois pontos altos. E entre os pontos altos, eu tenho duas correntinhas de separação. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou iniciar aqui, olha, nesse segundo ponto. Então, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Assim, olha. Subo três correntinhas, que é a altura do ponto alto. Laço, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. E aqui no próximo ponto, um ponto alto. Vou ficar aqui, olha, com três pontos altos. Não vou trabalhar no primeiro ponto e nem no último ponto. Vou fazer duas correntinhas, laçar. Vou vir aqui no espacinho de duas correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto. Duas correntinhas, laço. Venho aqui no próximo espacinho de duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas, laço. No próximo espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço, vou pular o primeiro ponto e vou iniciar aqui no segundo. Vou trabalhar três pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto de base. Não trabalhei no primeiro ponto e nem vou trabalhar no último. Faço duas correntinhas. Laço, aqui no espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço, aqui no espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Laço, aqui no espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Aqui, gente, olha esse fio, ele tá bem desfiando. Então, eu vou refazer esse pedaço aqui, tá? Então, olha, após trabalhar o grupinho, eu faço duas correntinhas. Laço, no espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espacinho de duas correntinhas, um ponto alto. Assim, olha. Faço duas correntinhas. Laço, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar aqui no segundo. Fazendo um grupinho de três pontos altos. Sendo um ponto alto em cada ponto de base. Não trabalho o primeiro ponto e nem no último, olha. E entre um grupinho e outro, eu vou ficar com três pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo por toda a volta. E quando chegar aqui, olha, pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, já finalizei aqui na terceira correntinha do início com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a oitava carreira, tenho grupinhos de três pontos altos. Entre esses grupinhos, eu tenho três pontos altos. E entre esses pontos altos, são duas correntinhas de separação. Aqui, gente, eu vou iniciar a próxima carreira. Vai ser uma carreira toda de pontos altos. E eu já quero trazer uma dica bem bacana. Se você quiser trabalhar essa próxima carreira, que é a carreira toda de pontos altos, com um fio de outra cor, fica bem bonito, tá? Você faz ela toda com um fio de outra cor, e depois volta com essa mesma cor, tá? Mas a minha peça aqui, eu quero fazer com uma cor somente. Então, fica essa dica aí, tá bom? Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou subir aqui três correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui nesse próximo ponto. Nesse ponto aqui, gente, eu vou trabalhar um aumento. Vou colocar dois pontos no mesmo ponto de base. Assim, olha. Vou vir aqui no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto. Agora, aqui, eu tenho o espacinho de duas correntinhas. Aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Um e dois. Em cima aqui do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, são dois pontos altos. Em cima aqui do ponto alto, é um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espacinho de correntinhas, dois pontos altos. Cheguei aqui, olha, no grupinho de três pontos altos. Vou trabalhar aqui no primeiro ponto, um ponto alto. E nesse ponto aqui do meio, eu coloco o aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. E aqui, olha, eu sigo trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Aonde eu tenho o espacinho de duas correntinhas, coloco dois pontos altos, tá? Somente nesse ponto alto aqui do meio, de cada um desses grupinhos de três pontos altos... Eu vou colocar o aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. E vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a volta de pontos altos. Já finalizei aqui, olha, na terceira correntinha do início, com ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a nona carreira, tem um total de 120 pontos altos. Conte essa carreira, gente, tem que ficar com 120 pontos altos. Fazendo da forma que eu expliquei pra vocês, vai fechar certinho com 120 pontos altos, tá? Para que dê certo a próxima carreira. Então, agora, olha, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer três correntinhas que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Vem aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Contando aqui, olha, com as correntinhas do início, eu tenho aqui um grupinho de três pontos altos. Eu vou fazer aqui duas correntinhas, eu vou laçar, vou pular aqui dois pontos de base. E aqui no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer um grupinho de três pontos altos. Então, olha, um, dois... E três. Assim, olha. Vou fazer duas correntinhas. Laçar, pular dois pontos de base. No terceiro, eu vou começar a trabalhar o grupinho de três pontos altos. Sendo um ponto alto em cada ponto de base. Aqui, gente, olha, eu coloco duas correntinhas. Pro meu ponto, fica ótimo com duas correntinhas. Mas, pode ser que pro seu ponto, você precise colocar três correntinhas. Pode colocar, que também vai dar certo, tá? Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Grupinho de três pontos altos, com duas correntinhas de separação e pulando dois pontos de base. E quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, eu já adiantei, já finalizei aqui, olha, na terceira correntinha do início com um ponto baixíssimo. E fecha certinho, tá? Olha, eu trabalhei o grupinho, pulei aqui os dois pontos de base, finalizei na terceira correntinha. Aqui, gente, eu finalizei a décima carreira, tem um total de vinte e quatro grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. E já vou iniciar a próxima carreira. Eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o espacinho de correntinhas. Então, eu venho aqui no próximo ponto e faço aqui um ponto baixíssimo, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E venho aqui no espacinho de correntinhas e faço um ponto baixíssimo, assim, olha. Nesses espacinhos aqui de duas correntinhas, eu vou trabalhar um leque. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas que vai me dar altura do ponto alto. Laçar no mesmo espacinho, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, contando com as correntinhas, tenho dois pontos altos. Vou fazer aqui três correntinhas, vou laçar no mesmo espacinho, vou trabalhar dois pontos altos. Então, aqui, olha, eu trabalhei um leque de dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Se você colocou três correntinhas de separação, pode fazer dessa mesma forma aqui que vai dar certo, tá? Aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou vir aqui pro próximo espacinho de correntinhas e aqui eu vou trabalhar o leque. Dois pontos altos, três correntinhas, no mesmo espacinho, dois pontos altos. Um e dois. Tenho aqui, olha, outro leque. Faço uma correntinha, laço, venho pro próximo espacinho e trabalho o leque. Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. E quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a volta fazendo os leques separado por uma correntinha. Já finalizei aqui, olha, na terceira correntinha do início com um ponto baixíssimo. E aqui, eu finalizei a décima primeira carreira. Tenho um total de vinte e quatro leques separado por uma correntinha. Vou iniciar a próxima carreira caminhando até o meio aqui do leque. Então, finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Vem aqui nesse próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vem aqui no espacinho de correntinhas e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntinhas que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui nesse mesmo espacinho e vou colocar aqui sete pontos altos. Contando com as correntinhas, vou ficar com oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Olha, oito pontos altos no meio aqui do leque. Gente, aqui pro meu ponto, eu coloquei oito pontos altos, tá? Mas, pode ser que pro seu ponto você precise colocar mais pontos. Ou pode ser que você precise fazer diminuições, colocar menos pontos, tá? Você faz um pedaço, vê como tá ficando a sua peça. Precisa, precisou colocar mais pontos, pode colocar, precisou diminuir, pode diminuir, tá? A gente tá trabalhando a última carreira, não vai dar diferença aqui na peça. Então, aqui, olha, eu trabalhei os oito pontos altos. Aqui, eu tenho o espacinho de uma correntinha entre um leque e outro. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou laçar, já vou vir aqui, olha, no meio do leque. E aqui, eu vou trabalhar os oito pontos altos. Tá? Oito pontos altos no meio aqui do leque. Aqui, entre um leque e outro, olha, no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Então, olha, vai ficar assim, olha. Faz um pedaço, igual fiz aqui, vê como tá ficando. Olha, pro meu ponto, tá ótimo aqui os oito pontos altos no meio do leque, tá? Então, vai ser essa repetição por toda a volta. Em cada meio aqui do leque, aonde eu tenho as três correntinhas, eu vou colocar oito pontos altos. E no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, um ponto baixo. Vou adiantar, quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a volta. Voltei aqui pra finalizar com vocês, olha. Trabalhei aqui o ponto baixo no espacinho de uma correntinha. Aqui, gente, eu vou cortar esse fio. Olha, corto o fio. E eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço esse arremate. Olha, após cortar o fio, vou puxar aqui toda essa laçadinha. Pego uma agulha de tapeçaria, passo aqui, olha, esse fio na agulha. Agora, eu venho aqui, olha. Eu tenho as correntinhas que eu iniciei, e aqui o ponto alto. Eu vou passar, olha, nessas alcinhas aqui do ponto alto. Olha, e vou inserir a agulha no mesmo espacinho aqui, olha, que foi esse fio, que é aqui no meio do ponto baixo. Só que eu levo, olha, esse fio aqui pra trás. Formando, olha, um pontinho perfeito aqui em cima das correntinhas. Olha como que fica esse acabamento. Então, aqui, gente, é só fazer o arremate. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse arremate. Eu vou descer um pouquinho mais esse fio aqui, olha. Até chegar aqui, tá vendo, olha? Pra depois eu passar ele aqui por dentro. Eu vou dividir esse fio aqui ao meio. Dividir ao meio. Cuidado, gente, na hora de passar aqui, pra não repuxar muito aqui, olha. O ponto, ele tem que ficar certinho, tá? Ó, dividir o fio ao meio, passa a metade aqui na agulha. Vem qualquer alcinha aqui do ponto, olha, e passa essa metade aqui do fio. E agora, eu vou dar nozinho. Dou um nozinho. Esse primeiro nozinho eu não aperto muito, dou outro nozinho. Esse segundo nozinho eu aperto um pouquinho mais. Junto aqui esses fios. Passo aqui na agulha. E agora, gente, eu vou passando aqui, olha, por essas alcinhas aqui dos pontos. Passei. Aqui é só cortar esse excesso de fio, olha. Cortou, quer pingar um pinguinho de cola aqui também pode, pra ficar bem reforçado esse arremate. Aqui, olha, no anel mágico, é a mesma coisa, tá? Vou fazer aqui o meu arremate. Então, gente, aqui, olha, já fiz os arremates. Olha que linda que ficou a peça. Ficou bem assentada, tá vendo? Olha. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.